Romário pode fazer o gol do 1.000 agora, 7 e 18, contra o goleiro Magrão do Esporte, Tino Marcos, Léo Batista, Mariana Becker, as feras da equipe de esportes da Globo. Atenção, Brasil! Romário! Faria de Souza entra para a história! Milésimo gol de Romário! No dia 20 de maio de 2007, às 19 e 18, contra o Esporte Clube do Recife, Romário chega ao milésimo gol! Tino Marcos em ação! Obrigado pelo lado, meus pais, meus filhos, enfim, a todos. Eu estou realmente emocionado, é um momento ímpar na minha vida e agradeço a todos vocês por estarem aqui. Para mim é um grande prazer poder fazer essa marca, que só não teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Pai do Céu. Obrigado, meu irmão. Justamente em São Januário, onde ele surgiu para o mundo. Olha a loucura que é uma sede. Encontro agora de Dona Alita com Romário. Olá, meu Deus, meu Deus! Nossa Senhora abençoe, meu filho! Minha maior felicidade. Não chora, não. Não chora, não. Você ainda vai fazer muitos gols ainda. Ainda vai fazer muitos gols ainda. Ai, não chora, não. O Brasil deve uma Copa do Mundo, do tetracampeonato a esse cara. Romário agora vestindo a camisa trazida por Dona Lita, mãe dele. E nesse momento recebendo, está aqui, vamos buscar muito a você. Ei, Dona Lita, sempre ela, olha aí. Ei, São Januário, Romário comemorando o milésimo gol contra o Esporte Clube Recife. O goleiro magrão, entra para a história no Domingão. Tino Marcos, um dos seus trabalhos mais hercúleos. Contra tudo e contra todos, mais amassado do que Sardinha. Está ali Tino, eu sei o que é isso. Especial, realmente é diferente dos outros 999 que eu fiz. Baixa o microfone. Contra o goleiro Magrão, olha aí, repetindo para a galera. O gol de pênalti no domingo de Romário. Repetindo o Pelé contra o Vasco em novembro de 69. Pelé fez 1.289 gols. Romário concleta hoje, dia 20 de maio, 7 e 18 da noite. Contra o Esporte, o seu milésimo gol. Uma carreira brilhante, 41 anos de idade. O Brasil deve ir muito a Romário Farias de Souza. O super craque, um dos maiores atacantes. Sem dúvida alguma, ele está na lista dos 10 maiores atacantes da história do futebol mundial. Grande Romário. Comemorando e com justiça, mil gols. Olha aí a Mariana Becker e a Dona Lita. Foi um alívio para a senhora, né? A mais nervosa que o Papa do Mundo. A gente está esperando demais. A gente está esperando demais, né? Estava muito nervosa a Dona Lita. Dona Lita aqui é um pique, meu. Olha lá. Dona Lita está magrinha. A última vez que eu vi ela dizer que ela não era assim não. Está melhor do que estava 15 anos atrás, Dona Lita. Olha lá. Romário deve dar a volta olímpica, saudando a torcida do Vasco. Tinha que ser aí no São Januário, né? O Tino Marcos. Agora ele encontra a filha. Moniquinho. Um beijo na esposa, Isabela e a filhinha Ivy, a caçula, aqui no colo de Romário. Cadê o Rafa? Perguntando pelo Rafa. Resta de família, olha aí. Um dos seis filhos dele. Romário agora segurando as duas filhas. Moniquinha. Esperou, mas valeu muito a pena. Valeu, valeu. Tino. Tino. E muita gente em volta, muito difícil de falar. E agora vai se dirigir aqui próximo à tribuna, a parte central do estádio do Vasco da Gama. Agora já acompanhado pela mulher Isabela, pela filha Moniquinha, pelo Rafa, Rafael, um dos seis filhos dele. Também a Ivy, a caçulinha do Romário. Como era de se esperar, realmente, muita gente, pouco espaço, muita emoção. Um momento muito especial para o futebol, especialmente para o Romário, que mistura lágrimas ao suor. Quando neste momento começa a ser tocado aqui o hino do Vasco. São Januário praticamente lotado. Romário ainda muito emocionado. Vamos tentar chegar nele. Termina uma angústia de muitos meses, de muita expectativa, muita pressão. Quem já viveu nesse meio sabe o que é isso. Principalmente com um cara com 41 anos, chegar a essa marca. Mil gols. Não importa essa conta ou aquela. O importante é que ele é seguramente um dos dez maiores atacantes da história do futebol mundial. Romário, tudo o que ele faz, ele faz para valer bastante. Poder ter a oportunidade de fazer uma marca dessa história, não só para mim, não só para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus pais, meus amigos. Mas eu acho que para o Brasil e para o mundo geral, vai ser uma coisa importante para o futebol. Agradeço realmente a todos os meus companheiros que nesse período me ajudaram a fazer esse mil gols. E a vocês todos, por tudo que me ajudaram. O próprio Romário sendo empurrado aqui, pelos seguranças do Vasco. Dona Alita, seu Devair, olha aí, seu Devair, toda a festa de família que o Tino Marcos, com muita luta, muita perseverança. Mariana Becker estão mostrando para todo o Brasil. Lembrando, sete e vinte e cinco, o Romário jogou na Holanda, jogou no Brasil, foi ídolo na Espanha também. E ainda fez seis filhos. Ele vai agora comprar uma televisão e descansar. Que vitalidade, o baixinho aos 41 anos.